Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos aberta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o sol, é a cor, é o sol, é a doce mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter raça, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter a vida Arre, 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 ar Maria, Maria é o som, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que riu, quando deve chorar, que não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana Sempre, vem, traz o corpo, a marca, Maria, Maria, mistura, a dor, a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre, vem, traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter velha vida Ale, 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 Ale O pranto de todas as mulheres viemos aqui ofertar A luta de todos os dias, o leite da vida, a esperança nas mãos Profeta da nova história, mulher companheira da libertação As mulheres latinas, índias negras, marias, Conceição Margarida Oferenda de amor, operárias sofridas, lavradoras mulheres Pão e vinho na mesa, paz e ressurreição O sangue caído na terra, viemos aqui ofertar O grito da mulher do povo, viemos aqui ofertar O canto, a dança meríndia da mulher latina que faz comunhão A justiça, o trabalho suado, a pé partilhada, nosso multirão As mulheres latinas, índias negras, marias, Conceição Margarida Oferendas de amor, operárias sofridas, lavradoras mulheres Pão e vinho na mesa, paz e ressurreição Mulheres deste continente, viemos aqui ofertar Irmãs campesinas da gente, viemos aqui ofertar A terra que o pobre espera, o pé no caminho faz evolução Um povo de fé na história, jude de rute buscando este chão As mulheres latinas, índias negras, marias, Conceição Margarida Oferenda de amor, operárias sofridas, lavradoras mulheres Pão e vinho na mesa, paz e ressurreição Virgem da Penha, minha alegria Senhora nossa, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria A dor que oprimi, tua alivias Dá-me, nossa, ave, 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 ave Amar-te, quero todos os dias, minha doçura, Ave Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Nossa família protege e guia em seu amparo, Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Virgem da penha, tão doce pia, é estado reina, Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Que nenhuma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada do mundo separe um casal somador